A Palavra de Vida Eterna Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 1 a 11 Naquele tempo Jesus foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele, sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando-o a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse Eu também não te condeno. Podes ir E de agora em diante não peques mais. Caríssimo irmão, caríssima irmã. A mulher adúltera Era ré Porque tinha cometido pecado. Tinha errado mesmo. Perdão não é passar a mão na cabeça da pessoa Dizendo, não, tudo que você fez estava certinho. Não. Perdão é dado para quem errou mesmo. Quem errou E reconhecendo o erro Arrependeu-se E quer mudar de vida. Como suscitar Tal arrependimento? As atitudes Daquelas autoridades Que trouxeram a mulher Certamente Não conseguiriam Conduzir aquela pessoa Ao arrependimento. Apenas a condenação A execração pública E a destruição da sua vida. Jesus com a sua calma Serenidade Fazia de conta Que estava escrevendo ali no chão É a única vez que Aparece Jesus escrevendo E nosso senhor Levanta a cabeça Quem estivesse em pecado Atire a primeira pedra Todos vão se afastando A partir dos mais velhos Ninguém te condenou Nem eu te condeno Mas a frase final É muito importante Podes ir De agora em diante Não peques mais Não sei o tamanho Do seu pecado Ou do meu Grave Ou não Qual a sua história Que coisas aconteceram Em sua vida Não importa Importa que você E eu Hoje Neste domingo Sejamos diante Do senhor De nossa vida E experimentemos De verdade Este olhar Cheio de misericórdia De bondade Que é libertador Transformador De nossa existência Que vai ao encontro Das nossas limitações Arrependidos Dele nos aproximamos Com toda a força De nossa alma Para ouvir o senhor Que nos perdoa E nos diz Nem eu te condeno Vai E de agora em diante Não peques mais É palavra de vida eterna